Música Quando um garoto pequeno corre com seu dedinho para a tomada e o pai rapidamente o afasta dali, está fazendo um grande bem para ele. Quando uma garota corre para brincar em uma rua movimentada e sua mãe diz não, na verdade está protegendo a sua filha. Essas pequenas leis da vida protegem os filhos para que nenhum mal aconteça a eles. São baseadas no amor e na preocupação. Parece até difícil de entender, mas só quem pode disciplinar é aquele que ama. Somente aquele que tem carinho e amor e já demonstrou isso pode disciplinar e orientar qualquer pessoa. Deus tem leis que protegem os seres humanos. Por exemplo, ele diz, não roubem a ninguém. Assim ele está protegendo a comunidade. Algumas de suas leis dizem, não matem a ninguém, não falem mal de ninguém, não sejam infiéis com a pessoa que ama. Não cobissem as coisas dos outros. Deus tem os dez mandamentos que estão no Velho Testamento, mas que são válidas ainda hoje. Os primeiros quatro falam do amor a Deus e os últimos seis dizem respeito ao relacionamento humano, o amor ao próximo. A lei de Deus é uma cerca que protege seus filhos, que nos mantém em um bom relacionamento, uma boa amizade, sempre crescendo. A lei de Deus é eterna, como ele também é eterno. A lei de Deus não muda. Porque se ele tivesse dito no passado que não devemos matar e hoje mudasse de ideia, você imagina o que poderia acontecer? Se ele disse que não devemos falar mal dos outros, mas hoje abrisse uma exceção, dá para você ter uma ideia da confusão, Manassés? É verdade. Se fosse assim, teríamos um Deus mutável que teria dado uma lei mutável e isso não resolveria muito a nossa situação. Deus deu uma lei baseada no seu amor. São as suas regras para que você seja feliz. Como foi escrita a lei de Deus? Éxodo 31, 18 diz Sabe, Deus inspirou os escritores bíblicos para escreverem a Bíblia, mas não inspirou Moisés para escrever os desmandamentos. O próprio Deus, com seu próprio dedo, escreveu os dez princípios eternos de vida contidos na lei de Éxodo, capítulo 20. O que revela essa lei? 1 João 3, 4 diz Todo aquele que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia, pois o pecado é a rebeldia. Então, o que revela a lei? Para que serve a lei? A lei serve para que o ser humano perceba se está pecando ou está andando nos caminhos de Deus. Porque como você saberá que matar é pecado, se a lei não dissesse, não matarás? Ou como você poderia saber que cometer adulterio é pecado, se a lei não dissesse, não cometerás adulterio? A quem nos leva a lei? Gálatas 3, 24 diz De modo que a lei se tornou nosso raio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Veja, o propósito da lei não é salvar, somente Cristo salva. Mas você não teria capacidade de ver que precisa de salvação, se você não entendesse que está pecando. E você não saberia que está pecando se não existisse uma lei. Quando você vê a lei, você percebe que está em pecado. E quando você percebe que está em pecado, então vai ao Senhor Jesus Cristo. É neste sentido que a lei nos leva ao Senhor Jesus. Qual foi a atitude de Jesus com a lei? São João 15, 10 diz Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Quando Cristo esteve nesta terra, ele obedeceu os dez mandamentos. E hoje diz que se nós o amamos, então nós deveríamos também fazer como ele fez, viver uma vida de obediência aos dez mandamentos. Mudou Jesus algum mandamento de la lei quando esteve nesta terra? Mateus 5, 17 e 18 diz Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas? Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só e ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Quer dizer, Jesus veio a esta terra para cumprir a lei. Não vejo cancelar a lei. Ele nos deu o exemplo de viver uma vida em harmonia com a santa lei de Deus. Pode alguém mudar os mandamentos? Eclesiastes 3, 14 diz Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada se lhe pode tirar. E isso Deus faz para que os homens temam diante dEle. Portanto, o ser humano não pode brincar com as coisas divinas. Ninguém tem o direito de acrescentar e ninguém tem o direito de tirar nada da santa lei de Deus. E agora, depois de você entender que a lei de Deus deve continuar sendo obedecida, Deus espera que você, primeiro, demonstre seu amor através da obediência. São João 14, 15 diz Como pode você dizer, amo a Deus, se você não quer guardar os seus mandamentos? Em segundo lugar, Deus espera que você guarde os seus mandamentos. Salmo 119, 44 diz Assim, observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. Quem diz isso é Davi. E se Davi estará no reino dos céus, é porque, sendo salvo pela graça de Cristo, viveu depois uma experiência de obediência à lei de Deus. Em terceiro lugar, Deus deseja que você respeite os seus mandamentos. Tiago 2, 10 afirma Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropezar em um só ponto, tem-se tornado culpado de todos. Tem muita gente que diz assim Todos os mandamentos valem, o único que mudou é o quarto mandamento, porque agora já não é sábado e domingo. Mas aqui, Tiago afirma que se você tropezar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Sabe que a lei não foi estabelecida por Deus para tirar a tua liberdade. Em realidade, a lei contém dez princípios protectores da vida. Na medida em que você obedece esses princípios, você terá uma vida feliz, próspera, abençoada. E você terá certeza de estar no amor maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. De repente, eu vi ao longe, uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar. Me estendeu o seu pajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, por meu peito sinto a dor. Dor maior quando penso que deixei o meu pastor. Que me abraça em seu peito e com força me sustento. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Amém.